O corpo em movimento, com ou sem música, solo ou em grupo, expressão de sentimentos e ideias, passos ensaiados ou livres. E foi ainda na infância que a professora Lorena Ariel começou seus primeiros passos no mundo da dança. E desde então, conseguiu superar muitos desafios pessoais e profissionais com a ajuda dessa arte. O meu amor pela dança, eu acredito, começou na minha mãe já. Toda a minha família sempre se colocou em movimento. Então, a gente sempre frequentava festas e eles sempre me motivavam a dançar. E aí, aos sete anos de idade, eu comecei a fazer balé e, numa igreja católica do meu bairro, uma dança super, que aquece demais o coração, que abraça muitas meninas no início da sua trajetória dançante, mas eu não me encontrei naquele espaço. E eu acredito que esse foi um dos primeiros passos mais importantes que eu dei na dança. Me reconhecer e saber onde realmente me encaixar. A bailarina se especializou em dar aulas de dança do ventre, modalidade que a ajudou a superar diversos desafios, entre os físicos e emocionais. A timidez, eu acredito que grande parte da minha autenticidade. A dança, ela ajuda demais a gente transbordar aquele serzinho que fica aqui dentro e que, às vezes, a gente se sente um pouco preso pelos padrões que a sociedade impõe para a gente mesmo. Então, quando a gente começa a dançar, a gente começa a sentir vontade de se expressar com mais autenticidade, de fazer movimentos que a gente sempre teve vontade de fazer. É por isso que a gente fala que a dança é uma forma de comunicação que emociona todo mundo, mas ninguém consegue explicar. A dança é celebrada em todo o mundo no dia 29 de abril, data criada pelo Instituto Internacional do Teatro da Unesco em 1982. A dança do ventre foi trazida para o Brasil no final do século XIX, pelos árabes originários, principalmente da Síria e do Líbano. Para a jovem Letícia, as aulas de dança fazem parte do seu hobby preferido. Sofri um pouco dos meus problemas que ela, questão de me externar, me comunicar. Eu era uma pessoa também um pouquinho mais tímida. Hoje, com a dança, eu consigo sentir que eu me expresso mais, além de vários benefícios mesmo, tipo assim, corporais mesmo, como coordenação motora, flexibilidade, delicadeza. A dança traz inúmeros benefícios, não só tipo de corporais, mas também de personalidade. Eu sinto que isso desenvolve mais a pessoa. E se depender dessa mamãe, o bebezinho José Arthur, que ainda não nasceu, será um grande amante da dança. Viver sem dança é viver sem alegria, sem movimentação, sem energia. É troca de energia. É essencial. A dança é essencial na vida de todo mundo. Ela é essencial. Tchau.